Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Deep Blue Sea. Fique atento a spoilers. Nossa história começa com dois casais se divertindo em um veleiro quando sentem uma batida contra o barco. Os casais ficam em choque e caem na água. Enquanto eles lutam para voltar ao barco, um grande tubarão má que o se prepara para atacar. Quando está a apenas alguns metros de distância, ele para repentinamente. O tubarão é atingido por uma lança por um homem chamado Carter, que está em uma lancha se aproximando. Agora vemos um helicóptero pousando no topo de um prédio em uma cidade e a doutora Susan sai. Ela tem uma reunião com seu principal investidor, chamado Franklin, que não está feliz com a má notícia da fuga de um dos tubarões da instalação. Ela garante a ele e ao chefe que sua equipe está desenvolvendo um novo medicamento que reverterá os efeitos da demência, o que aumentará o preço das ações. Ela pede 48 horas para provar o valor de seu trabalho. Mais tarde, vemos Susan pilotando um pequeno hidroavião com Franklin como passageiro. Eles se aproximam e pousam na instalação que era uma estação de reabastecimento submarino durante a Segunda Guerra Mundial. Agora Carter está observando o capitão do barco manobrar um tubarão-tigre em uma rede para uma piscina. O tubarão tem uma placa presa na boca. Quando Susan e Franklin chegam, Franklin se encontra com Jean, um biólogo marinho. Franklin vê Carter nadando em uma das piscinas e o tubarão-tigre o está seguindo, então Franklin grita para avisá-lo. Quando o tubarão está prestes a atacar, Carter o empurra para o lado em seguida, agarra a barbatana dorsal e cavalga o tubarão enquanto remove a placa do carro. Jean apresenta Carter a Franklin, que está muito impressionado com a maneira como Carter lidou com o tubarão. Jean mostra a Franklin a piscina onde os tubarões de testes são mantidos. Vemos uma mulher chamada Brenda que está na torre de controle, avisando o capitão do táxi aquático que uma grande tempestade está se formando não muito longe. Um grande grupo de trabalhadores está embarcando no táxi aquático para voltar ao continente no fim de semana. Jean aponta para o doutor Jim Vitlock, que é o cientista-chefe. Agora Carter está carregando alguns dardos tranquilizantes quando um homem chamado Tom pergunta a Carter sobre o tubarão que escapou. Carter acha que Tom deixou o portão da piscina aberto, mas Tom nega. Jean e Franklin descem no elevador para os aposentos, laboratórios e engenharia, abaixo da superfície. Agora Franklin está conversando com Carter. Franklin sabe que Carter passou dois anos na prisão militar por contrabando. Carter diz que ele está aqui apenas para fazer seu trabalho sem causar problemas. Na cozinha, vemos um homem chamado Pregador tirando bolos do forno. Seu papagaio de estimação está gritando com ele. Dentro da piscina do tubarão de teste, Tom solta o tubarão tigre enquanto Carter observa através da malha protetora subaquática. Em apenas alguns momentos, eles o rasgam ferozmente. Mais tarde, Brenda está na torre chamando Susan para o nível da superfície para uma situação que eles têm. Quando Susan sai, tudo está quieto, mas então dois sinalizadores voam e as luzes se acendem com todos gritando parabéns. Pritcher fala com Franklin sobre uma avalanche em que ele e alguns outros foram pegos. Jan e Dee estão contando a Franklin como os tubarões nunca parecem se deteriorar à medida que envelhecem. Jan diz a ele que eles aumentaram o tamanho dos cérebros do tubarão de teste em cinco vezes para que possam colher mais proteína para usar em seus experimentos com tecido cerebral humano. Agora Carter está dizendo a Susan que os tubarões estão evoluindo rápido demais e estão atacando tudo o que podem. Susan faz alguns comentários ameaçadores para Carter, então ele vai embora. Vemos Tom se preparando para a tempestade quando Carter entra na água. Os outros entram no laboratório para observar o progresso de Carter no túnel subaquático. De repente, dois tubarões de teste atacam a malha do túnel perto de Carter, mas quando ele aponta o arpão para eles, eles recuam imediatamente. O grupo que assiste as câmeras não consegue acreditar que os tubarões reconheceram o arpão e que os tubarões não podem nadar para trás. Enquanto eles assistem, as câmeras ficam offline. Os tubarões estão nocauteando as câmeras. Eles ligam para Carter, mas ele não responde. Vemos um dos tubarões atacando seu tanque de ar, mas ele não o está usando. Era um truque para que ele pudesse atirar no tubarão com o tranquilizante. Ele traz o tubarão atordoado para o laboratório molhado. Enquanto observam o tubarão e Carter subirem na plataforma, Franklin não consegue acreditar no tamanho do tubarão. Jim posiciona o scanner sobre a cabeça do tubarão para monitorar os sinais vitais. Susan desce na plataforma e prende um aparelho na cabeça do tubarão. Ela então insere uma longa agulha no cérebro do tubarão para extrair a proteína de que eles precisam. Assim que obtém a proteína, eles a introduzem em uma cultura cerebral de um paciente com Alzheimer. Enquanto observam o monitor, eles esperam por uma reação. Em seis segundos e meio o tecido cerebral é ativado e o teste é um sucesso total. Jim se afasta e acende um cigarro. Quando ele se agacha perto do tubarão, ele ganha vida e se vira, agarrando seu braço e arrancando, o Carter consegue pular da plataforma. Carter quebra uma caixa de vidro para pegar uma espingarda, mas antes que ele possa atirar no tubarão, Susan aciona a liberação de emergência e a plataforma e o tubarão descem na água. Na torre, Brenda pede o Medivac de emergência para levar Jim ao continente. À medida que a tempestade se intensifica, vemos um helicóptero a caminho para resgatar Jim. O helicóptero abaixa o cabo e o gancho enquanto eles trazem Jim para fora. Assim que ele é enganchado no helicóptero começa a içá-lo, mas o guincho começa a queimar e Jim é jogado na piscina de tubarões, ainda preso por cabo ao helicóptero. Agora o cabo fica esticado porque um dos tubarões está arrastando o helicóptero atrás dele. O helicóptero colide com a torre, explodindo em uma enorme bola de fogo. Todos lá dentro são jogados no chão. Jim é jogada para trás no tanque mas Carter rapidamente a puxa para fora. Na superfície, os grandes tanques de combustível explodem, causando mais danos. Enquanto tentam entrar em contato com Brenda, Franklin vê algo através do vidro na piscina dos tubarões. O que eles estão vendo é um tubarão carregando o Jim e o joga com a maca, contra o vidro, que começa a quebrar diante de seus olhos. Eles se viram e correm quando o vidro finalmente cede e começa a inundar a sala. Eles lutam para abrir a porta de saída e fechá-la novamente. O grupo percebe que a escada agora está inundada e o elevador está desligado. A única maneira de sair é descer até o nível 3 e pegar o pequeno submarino até a superfície. Quando o preacher começa a subir, uma enxurrada de água desce e ele é arrastado pelo corredor. No nível abaixo, encontramos o grupo correndo para chegar à escada que desce. Conforme a água corre para eles, eles simplesmente conseguem passar pela porta da escada. Do lado de fora, na superfície, vemos um dos tubarões entrando na instalação. O grupo atingiu o nível 3, mas Franklin pergunta a Carter se esses tubarões são fortes o suficiente e inteligentes o suficiente para quebrar uma porta de aço para chegar a eles. Carter acha que é isso que eles estão fazendo. Susan diz a Franklin que ela e Dee usaram ilegalmente a terapia genética para aumentar o tamanho do cérebro dos tubarões, o que os tornou muito mais inteligentes agora. Vemos preacher no corredor inundado com um dos tubarões vindo em sua direção. Ele corre pelas portas da cozinha e espera. Felizmente, o tubarão passa pelas portas, por enquanto. O pregador segura seu crucifixo e reza. Conforme o grupo entra na subbaia, eles descobrem que o submarino está muito danificado e inútil. De volta à cozinha, o pregador encontra um pequeno machado, sobe em algumas prateleiras e o papagaio voa gritando e pousa em uma panela grande. No momento em que o pregador está alcançando o papagaio, o tubarão avança e come o papagaio. O pregador perde o equilíbrio e cai na água. Com o tubarão logo atrás dele, ele chega a um grande forno enquanto o tubarão tenta mordê-lo. Enquanto o tubarão continua batendo no forno, ele liga o gás do forno. Pritchard usa o pequeno machado para abrir caminho até o forno acima. Antes de passar pelas portas, ele acende seu isqueiro e o joga no tubarão, que explode em chamas. Na subbaia, Tom diz que não está nadando até a superfície porque está a 230 pés do topo. Como eles estão todos começando a discutir sobre o que fazer, Franklin conta a eles a verdade sobre a avalanche que ele e outros quatro sobreviveram. Eles se viraram um contra o outro e dois foram mortos. Mas assim quando ele diz a eles que devem trabalhar juntos, outro tubarão sai da piscina e arrasta Franklin de volta para baixo com ele. Agora os quatro restantes estão em estado de choque. Tom não quer se mudar. Carter precisa colocar um pouco de bom senso nele. Se eles ficarem lá por muito tempo, toda a instalação afundará no fundo do oceano. Quando eles abrem a porta do poço do elevador, a água começa a correr da piscina. Carter e Tom mal conseguem fechar a porta. À medida que sobem em direção à superfície, eles veem o elevador em chamas bloqueando o topo. Eles têm que chegar ao nível 1 para escapar. Agora vemos o grande tubarão nadando pela piscina e então bate na porta trancada. Carter diz a Tom que está voltando para o nível 2 para abrir a porta e impedir que a água suba. Enquanto isso, o tubarão rompeu e está circulando na água abaixo. Depois de lutar com a porta, Carter a abre e chega à escada a tempo. Conforme eles estão subindo, os suportes da escada superior cedem e parte da escada cai para trás, jogando Jan na água. Carter se pendura para ajudar Jan, mas ela é puxada para baixo d'água. De repente, o tubarão sai da água segurando Jan, mas Carter não consegue puxá-la para fora e ela desaparece com o tubarão. Eles deitam na escada caída, ainda atordoados, então ouvem uma batida na porta acima. Quem deveria aparecer se não o pregador, sorrindo para eles. Ele os puxa para o nível 1, para a segurança. Carter e Tom acham que podem bombear uma escada. Tom e Carter saem para encontrar a sala de bombas enquanto Susan e Pritchard esperam. Susan vai até seu armário para coletar os discos de dados com os resultados do teste. Carter deixa Tom no corredor enquanto ele nada debaixo d'água para encontrar os controles da bomba. Vemos o tubarão nadando pelos corredores. De repente, o corpo de Brenda flutua na frente de Carter e ele nada gritando de medo. Agora Tom aparece ao lado dele e eles nadam até os controles para ligar a bomba. Tom mal liga a bomba quando um tubarão o ataca. Carter sai nadando e é empurrado pela água ao abrir a porta de um corredor. Pritchard ajuda Carter a voltar ao nível 1, mas ele percebe que Tom se foi. Enquanto Susan pega seus discos de dados, algo a cutuca por trás, mas é apenas o modelo do tubarão, mas então ela vê o tubarão real se aproximando. Ela sobe em um banco e puxa um cabo elétrico. Quando o tubarão ataca ela, ela enfia o cabo elétrico em sua boca e o mata, mas também destrói seus discos de dados. Carter e Pritchard encontram Susan e entram na câmara de descompressão. Carter prende colete salva-vidas a extintores de incêndio para chamar a atenção do último tubarão para longe deles, então ele inunda a câmara. Enquanto nadam para a superfície, o tubarão agarra um dos extintores e eles continuam nadando. Quando eles alcançam a superfície, o tubarão agarra Pritchard e nada com ele. Pritchard segura seu crucifixo e esfaqueia o tubarão no olho e ele o solta. Então Carter o tira da água. Susan trata as feridas de Pritchard e o deixa descansar. Carter diz a Susan que o tubarão tentará romper a cerca de aço para sair no mar azul profundo. Susan diz a ele que eles terão que matá-lo. Carter prepara uma carga explosiva para o arpão e diz a Susan para usar a bateria do barco para incendiar a carga quando ele tiver espetado o tubarão. O tubarão está muito longe para Carter atirar nele, mas Susan tem um plano para aproximar o tubarão. Ela entra na água para atrair o tubarão. Conforme o tubarão sente o sangue dela, ele se vira e nada atrás de Susan. Quando ela tenta sair, ela cai de volta e Carter mergulha para ajudá-la, mas é tarde demais. O tubarão pega Susan e depois vem atrás de Carter. Ele evita a mordida e agarra a barbatana dorsal, montando o tubarão. Agora vemos Pritcher subindo com o arpão. Pritcher atira e atinge a barbatana dorsal, mas também lança a perna de Carter. Carter grita para o pregador para iniciar a carga e explodir o tubarão. O tubarão corre para a cerca, mas quando ela atravessa, Carter segura a cerca e sua perna se solta da lança. Pritcher finalmente toca na bateria e o tubarão explode em pedaços, bem além da cerca. Para a surpresa de Pritcher, Carter chega à superfície, ainda vivo. Ele diz a Carter para trazer um pouco de sushi. Enquanto eles se sentam na plataforma, finalmente conseguindo descansar, eles ouvem a buzina do táxi aquático se aproximando trazendo o próximo grupo de trabalhadores do turno. E aí E aí E aí E aí E aí